Boa noite, sejam muito bem-vindos ao INSPER, meu nome é André Mendonça de Barros, eu sou um dos membros da diretoria aqui do INSPER e queria em nome de toda a comunidade INSPER, os professores especialmente, mas também os funcionários, as boas-vindas a todos vocês, formandos, formandas, familiares, amigos, nessa noite que simbolicamente representa o fim de uma conquista importante de todos vocês. Hoje a gente vai celebrar a formatura de alunos de dois cursos, o CBA, Certificate in Business Administration, e o CBP, Certificate in Business Project. Eu queria convidar os meus colegas que vão compor a mesa, começando pelo presidente do INSPER, Marcelo Knobel, por favor, Marcelo, queria pedir uma salva de palmas para ele, o Marcelo Orticelli, que é diretor de Educação para Executivos e Desenvolvimento do INSPER, e meu colega da diretoria, o professor Davi Calas, que é coordenador executivo de pós-graduação Lato Senso do INSPER, e o professor homenageado Alex Manduca, por favor, Manduca. E o Marcelo Knobel nem sentou, já vou pedir para ele levantar e vir aqui ao púlpito, para oficialmente dar início aos trabalhos dessa noite. Marcelo, por favor. Boa noite. Queria, em primeiro lugar, dar as boas-vindas a todas, a todos, é uma alegria estar aqui, é mais uma formatura, é curioso, uma formatura com gente com um pouco mais de bagagem, com experiência, mas no momento em que a gente tem a capacidade, a possibilidade de continuar aprendendo, de ser sempre aberto a novas ideias, a novos desafios, a gente volta a ser estudante, volta a ser aluno, e é sempre bom a gente celebrar o final de um momento que, afinal de contas, trouxe muita dedicação, trabalho, e certamente, e esperamos que seja realmente um marco fundamental para a vida de todas e todos vocês. aqui, eu estou como presidente do INSPER, hoje é 2 de maio, então, pouco mais de 2 meses, entrei em 1º de março, então, ainda estou muito recente, eu venho de outra área, sou físico, com uma experiência administrativa na prática, e eu confesso aqui publicamente que eu gostaria de ter tido a oportunidade, estou aqui já namorando alguns cursos para fazer, o problema é sempre o velho problema do tempo, esse momento, como conciliar as coisas que a gente faz no dia a dia, a nossa vida, o nosso cotidiano, com essa dedicação que realmente os cursos que aqui o INSPER oferece possibilitam e precisam ter. E vocês todos conseguiram vencer esse desafio, tenho certeza que para ninguém aqui foi trivial, para ninguém foi fácil conciliar a vida familiar, a vida do trabalho, com o nível de dedicação exigido aqui pelo INSPER, mas eu espero que vocês tenham tido uma experiência proveitosa, que tenha valido a pena, e justamente a gente precisa do feedback de vocês, o retorno, para continuar continuamente melhorando, aprimorando os nossos cursos, as nossas ofertas para seguir avançando em uma instituição que busca ser cada vez melhor e diferenciada em termos de ensino, pesquisa no Brasil e na América Latina. Além disso, como eu comentei, estou aqui recentemente, eu não morava em São Paulo, é um, cada vez que vejo pessoas se deslocando aqui em São Paulo, vindo para uma atividade à noite e tal, tem que oferecer realmente e agradecer triplamente, porque não é nada simples, às vezes, o deslocamento, enfrentar o trânsito e saber que é um desafio extra ser vencido todas essas barreiras que uma cidade como essa oferecem. Então, obrigado pela presença, é realmente uma alegria estar aqui no dia de hoje, e, novamente, um agradecimento em nome institucional, em nome do INSPER, por terem confiado na gente este momento tão importante na vida de vocês. Parabéns a todos vocês, aos familiares e a todos que estão aqui hoje presentes, e que, de alguma maneira, também participaram nessa etapa tão importante da vida de vocês. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. A gente queria agora, é um momento em que a gente reconhece o trabalho dos professores, as estrelas da noite não são os professores, são vocês, mas acho importante também a gente ter esse momento de reconhecer aqueles que passaram os ensinamentos para vocês. E a gente vai fazer isso na forma de uma homenagem a um professor que foi escolhido por vocês como professor homenageado. Então, eu peço, por favor, que o Alex Manduca venha aqui à frente do palco para receber uma placa. Obrigado. Aplausos Aplausos Boa noite. São 15 anos que eu já estou aqui como professor do INSPER, com muito orgulho, e vou ser muito honesto para vocês que, cada vez que eu estou em uma formatura, a emoção, eu acho que ou é maior ou fica mais intensa, porque eu estou com o coração disparado e as mãos geladas e tremendo, e olha que eu estou acostumado a estar na frente dos alunos, mas não existe emoção maior para nós, professores, do que ser convidado a representar todos os docentes que construíram conosco essa formação de vocês. Então, estou bastante emocionado, muito feliz, e não ousaria, como o Marcelo, de falar de cabeça aqui o que eu gostaria para vocês. Então, eu não preparei PowerPoints, pode ficar tranquilo, e não vai ter prova também, fiquem tranquilos todos, mas eu vou ler um texto rápido, bem objetivo, que eu preparei para vocês aqui, com todo o carinho. Pode ser? Bom, é um orgulho e um prazer enorme estar neste momento com vocês, e sendo homenageado e representando todos os meus colegas e professores, que juntos contribuímos para a formação do conhecimento que estão entregando ao mundo. É muito satisfatório saber que vocês já estão colocando no mundo o conhecimento que o INSPER se dispôs a entregar para vocês. E, através de vocês, isso chega até o mundo. Eu sou um especialista dentro da área de marketing, em canais de marketing. E o debate que eu sempre trago para a sala de aula, eu falo que vocês são o canal de distribuição do INSPER. Não é um debate filosófico, é técnico. É através de vocês que o conhecimento chega até o mercado, até os clientes. E, já que me colocaram nessa posição, gostaria, além de agradecer, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, eu quero pedir. Já que me colocaram aqui, estão homenageando, me deram o palco e o microfone, eu vou pedir para vocês mais algumas coisas. Não precisa entregar para mim, mas vocês vão entregar para a sociedade e para o mundo. Meu primeiro pedido é que sigam aprendendo e evoluindo. Em primeiro lugar, como indivíduos, como pessoas, e, por consequência, como profissionais. O segundo pedido é que sejam bons, mas aqui não me refiro apenas em serem bons profissionais para encontrar as melhores soluções para os problemas das empresas e da sociedade. Me refiro a serem pessoas boas, de bom coração e intenções, e que saibam que o efeito positivo de tudo o que fazemos para muitos amplia a sensação de alegria e realização. E eu, hoje, sou testemunho dessa alegria e sentimento de realização, porque eu estou fazendo muito de vocês, estou sendo homenageado para muitos de vocês, me sentindo muito feliz, então eu sou um exemplo claro de como o benefício é ampliado. Aqui, abro um espaço para pedir que olhem para a sociedade e vejam que é possível compartilhar o melhor com os que hoje não conseguem ter o privilégio de estar onde estamos. É um privilégio estarmos aqui hoje, acessando uma educação de excelente qualidade. Eu sei que é um sacrifício também para vocês, mas também é um privilégio. E que também gostariam e deveriam ter as mesmas condições que nós. Sejam oportunidade e esperança para os que, por hora, estão mais necessitados e precisando da nossa ajuda e, principalmente, da nossa sabedoria. E, por fim, mesmo sabendo que gostaria de pedir ainda mais para vocês, essas lindas e sábias almas, finalizo pedindo que busquem o amor. O amor amplo. O amor pelas pessoas, pela natureza, pela família, pelos amigos, pelos iguais, pelos diferentes, pelos não amigos, pela profissão, pelo trabalho e por uma sociedade mais justa e equilibrada. E, para não deixar passar a tradição de trazer citações, inclusive, falamos sobre isso ali fora, tem que ter uma citação de autor. Eu fui um pouco ousado aqui, mas tenho certeza que vocês vão entender a minha proposta. Então, para não deixar passar a tradição de citações em um contexto de mundo onde toda a comunicação e a experiência são tão explícitas, eu queria relembrar o que Antoine Saint-Exupery escreveu em sua obra Atemporal, o Pequeno Príncipe. O essencial é invisível aos olhos. Então, sigam brilhando e sendo luz para todos e para tudo que é essencial na vida. Muito obrigado e parabéns para vocês. Eu queria ficar nervoso que nem um manduca, assim. Imagina ele quando não está nervoso. Agora a gente vai fazer uma outra homenagem, e, dessa vez, há alunos que se destacaram. E aí eu peço para o professor Davi Kalassky, por favor, se posicione na frente ao palco. E vou chamar a Manuela Rollerba-Zanon, do CBA. A Carolina Cervantes Pácola. 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 Esta é uma homenagem por mérito acadêmico. São destacados os alunos que tiveram as melhores notas, portanto. Queria destacar também a Caterine Shirazi, que também teve esse destaque. E lembrar que a professora Berenice também foi uma das homenageadas pelos alunos. A quem eu peço uma salva de palmas para todos eles novamente. E agora eu queria chamar as estrelas da noite, ou seja, os alunos, para virem ao palco e, por favor, receberem os seus canudos. Então eu vou chamando vocês e peço que vocês subam e, de que lado, aliás, desse lado aqui. Subam por esse lado e recebam aqui o canudo. Vou começar chamando os alunos do Certificate in Business Administration. Palmas pessoal! Bruna Cosimato Caterine Orzis Shirazi Eduardo Branquinho Guerra Eduardo Gueiros Pacheco Elisa Prata Altenfelder Silva Felipe Veiga Daúde Franco Demeterco Freitas Santos Gustavo José Presotto Gustavo Lara Justino Ivan Pedro Tonon José Hernani Teixeiras Neto José Varry Eloy Gailadets Neto Letícia Kazumi Okubo Luana Lauro Pereira dos Santos Lucas Luz Duarte Lucas Luz Duarte Manuela Rolembach Zanon Manuela Monteiro Abdala Michele Diquian Barreto Natalia Caroline Galeano Paulo Cesar Chiodini Filho Pedro Henrique Selvatiti Baltazar Renan Alves Mendonça Rodrigo Ismana Garrastazo Almeida Rogério Vita Perini Túlio Barbosa Salvatero Vitória Soares Santos Yasmin Trento Barros Já chamo na sequência os alunos do Cibipi Kaique Guetti Camila Batalini Trausi Carolina Cervantes Pácula Carolina Valério Cintia Eugênio Criniti Dalton Rodrigues Filho Felipe Alejandro Pinila Ramírez Gabriel Augusto Delgado Gabriela Della Coleta Reple Isabela Cotrim Jennifer Maski Ribeiro Nogueira Jéssica Carvalho Fayad Karen Nogueira Morotti Leda Malvese Zaniolo Leonardo Francisco Barros Piana Luisa Montanini Valente da Silva Paula Heder Toledo Pedro Sanches Rodrigo Leal Pereira Rogério Neves Braga Victor Paulo Pereira de Assis Victor Goim Deac Pessoal vou pedir mais uma vez um aplauso Opa, peraí Eu ia pedir um aplauso mais uma vez a todos os formandos e formandas Meus parabéns E agora eu queria convidar o meu amigo e meu colega Davi Kalas que é coordenador executivo da Pós Lato Senso para fazer uma palavra aos formandos por favor Davi Muito boa noite É um prazer estar aqui Uma super responsabilidade E eu queria falar algumas coisas bem rapidinho com vocês A vantagem é que o Manduka já metade das coisas que eu tinha anotado você já falou, né? Então acho que vai ser mais rápido ainda Bom, em primeiro lugar Eu queria, em nome da escola Em nome da coordenação Agradecer a todos pela confiança Número um Em escolher a gente Para escolher o INSPER Para ser o lugar Onde vocês fizeram a pós Iam fazer a pós-graduação E agradecer pela paciência toda que tiveram com a gente Eu estava dando uma checada Acho que os mais antigos que estão se formando aqui Entraram no final de 2019 Então a gente passou por momentos difíceis A gente, começo de 2020 Fechou Em uma semana A gente teve que treinar 300 professores Transformar todas as aulas presenciais em online E assim permanecemos Ia voltar Final de 2020 Começo de 2021 Veio a Delta Voltando para casa de novo 2022 Veio a Ômicron E a gente só Conseguiu chegar aqui Porque a gente teve uma parceria E uma relação de confiança muito forte E muito por parte de vocês Então mais uma vez E eu não canso de pedir Eu queria agradecer muito A paciência que vocês tiveram com a gente E a flexibilidade Em segundo lugar Eu queria dar os parabéns As famílias As famílias que estão aqui Mamãe, pode deixar o neném falar Não tem problema A gente está em casa, viu É uma festa que a gente está aqui Então as famílias que ficaram Privados aí da companhia de vocês Dos amigos Dar os parabéns aos professores Em nome da Berenice e do Alex É um orgulho para a gente Ter profissionais como vocês E principalmente Parabéns a vocês Que estão se formando Com relação ao terceiro Que são os pedidos Eu acho que o primeiro Que é Continuem estudando O Alex já falou Tampo o ouvido aí, Marcelo Não precisa ser aqui Mas nunca parem de estudar É uma coisa que não tem mais jeito Nós tudo vamos ter que aprender A usar chat e GPT A programar Mas não tem jeito A gente tem que continuar estudando Então não parem O segundo pedido É que vocês É meio que um pouco um comunicado Que vocês deixam de ser alunos e alunas E a partir de hoje Vocês são alumni Nós temos uma comunidade alumni Muito atuante São mais de 20 mil pessoas E temos encontros Temos grupos temáticos Temos eventos Não deixem de manter contato com a gente Vocês não estão indo embora Isso aqui não é uma despedida A gente quer muito que vocês permaneçam aí Nessa nossa comunidade Tem evento praticamente todo dia Tem alguma coisa acontecendo Tem palestra Tem... Bom Mantenham contato com a gente Tem uma frase Vou deixar para o Marcelo falar O lema da nossa comunidade alumni E finalmente Acho que também na linha do que o Alex falou Usem tudo o que vocês conseguiram Sejam de conhecimentos técnicos Sejam de conhecimentos comportamentais Reforço o que o Alex falou Cuidem das pessoas A gente está vivendo uma época difícil A gente passou por momento de eleição Polarização Todo mundo brigando A gente ainda sente E a gente vê aqui Eu vejo aqui o Sérgio Muita gente ainda não se recuperou Do trauma que a gente passou Então tem muita gente irritada Tem muita gente com pouca paciência Está na hora da gente acalmar os ânimos Então fica um pedido Para que a gente consiga Ao longo dos próximos meses Dos próximos anos Voltar a uma normalidade Que a gente talvez já teve Ou em algum momento A gente vai querer ter Então pensem nas pessoas Cuidem das pessoas Isso fica como um grande recado E finalmente então Um convite Assim que a gente acabar É a última coisa Para a gente acabar A cerimônia Para a gente celebrar Hoje é um dia de celebração Hoje é um dia de festa Podemos fazer bagunça Podemos falar Fazer bagunça boa E mais uma vez Parabéns E tomara que a gente consiga Celebrar bastante Por muitas outras ocasiões Muito obrigado Obrigado Davi O Davi já fez o convite Mas eu vou reforçar aqui Que assim que a gente terminar A gente convida todo mundo A ficar mais um tempo Aqui com a gente Tem um lugar inclusive Para a gente fazer foto E também para a gente Trocar mais e conversar Eu queria agora Convidar o Marcelo O outro Marcelo O Marcelo Orticelli Para fazer uma fala Final aqui Depois não levantem Que vocês vão vir aqui Fazer uma foto ainda Mas Digamos É a última fala Que a gente vai ter É a do Marcelo Por favor Boa noite mais uma vez E Algumas coisas Eu vou ser obrigado A repetir Porque acho que Gratidão Agradecimento Nunca é demais E eu queria começar Primeiro agradecendo Vocês Por terem escolhido O INSPER E terem confiado No INSPER Para a gente poder Nesse processo De formação E desenvolvimento De vocês Depositaram uma confiança Grande na instituição E a gente espera Ter honrado Com o nosso programa É para nós Uma responsabilidade Muito grande Esse processo É uma alegria Muito grande A gente poder Participar disso Acho que está Na nossa missão A missão Da escola Quase repetindo Aqui textualmente O que está escrito É promover A transformação Do Brasil Do país Por meio de ensino E geração de conhecimento E na medida Em que vocês Se tornam membros Da nossa comunidade Vocês têm Também uma responsabilidade Nessa missão Porque O que a gente procura Desenvolver Nos nossos programas É dar ferramentas E compartilhar Ferramentas Para que vocês Possam ajudar Nesse processo De transformação No ambiente Que vocês estão inseridos Nas suas respectivas Empresas Em alguns casos Empresas próprias Ou nas empresas Onde vocês trabalham De vocês poderem levar O conhecimento Que vocês já tinham Que vocês adquiriram Com os nossos docentes Ou entre vocês Entre os colegas Que acho que boa parte Do sucesso do programa Se dá Por essa interação Que tem Pelo networking Desenvolvido Entre os colegas Então Aqui mais uma vez O nosso Muito obrigado Por terem Depositado Confiança Na nossa empresa E também Como o Davi Bem colocou Foram momentos Muito difíceis A gente Enfim Falam que o Brasil Não é para amadores E a gente A gente lidou Claro Com o problema mundial A pandemia Não afetou Só o Brasil Mas nós tivemos As nossas particularidades Aqui no Brasil E vocês que viveram Solução possível Para que o aluno Se sentisse Realmente Bem atendido A gente pode ter falhado Alguma coisa E já fica aqui Meu pedido de desculpas Naquilo que Eventualmente A gente Pode ter falhado Mas por trás Disso Houve muito trabalho E tentativa De acertar Os parabéns Novamente A todos que chegaram Que foram até o fim Acho que é uma grande conquista Parabéns também A você Davi Por ter coordenado Esse processo todo Acho que Companheiros aqui De grandes discussões Procurando achar Soluções Para os nossos programas A gente acompanhou Muito de perto Então a você Aos docentes Mas especialmente A vocês Que concluíram O programa E que chegaram aqui E que agora Saem com essa responsabilidade De levar Para o ambiente De vocês Parte desse aprendizado Compartilhar O conhecimento E continuar Se desenvolvendo Acho que o Davi Bem colocou A gente nunca pode Parar de aprender Eu vim De uma Antes de Trabalhar No INSPER Trabalhei muitos anos No mercado financeiro E eu lembro De um evento Que tinha 7 mil pessoas Alguém Levantou Tinha uma Preocupação Com a idade Em que momento Que a idade Pode ser um problema Para um executivo Para um profissional Qual é o sinal Qual é o sinal Possível de envelhecimento E a resposta Que na época O presidente Deu Que era algo Que eu era o diretor De RH E eu trabalhava muito Isso com o comitê Executivo A gente Acho que esse processo Talvez de envelhecimento A gente começa a parar Quando a gente Para de aprender Não tem a Não está relacionado Com a idade Cronológica Tem gente Com 80 anos Que continua jovem Porque continua aprendendo E tem gente Com 30 anos Que já envelheceu Porque se acomoda Para de aprender Enfim Então O desafio De continuar estudando Continuar investindo Na formação de vocês Nesse processo Contínuo de aprendizado Seja aqui Ou em outra instituição Qualquer que seja Quer dizer Aqui o foco É vocês Então Acho que esse convite É importante Claro Que nós vamos Ficar muito felizes Se vocês Voltarem para cá Tem vários programas De todas as naturezas Então tem muita coisa Bacana para fazer aqui Sejam programas longos Ou os programas curtos De educação executiva Porque afinal Vocês passam a fazer parte Da nossa comunidade Que é uma comunidade Que hoje está Acho que em torno De 27, 28 mil Aluminais Esse número está Cresce sempre Ele pediu para eu Falar a frase Porque ele é flamenguista E a gente costuma dizer Que uma vez Ínsper Sempre Ínsper Que acho que é o lema Do Flamengo Então Aí ele deixa Para mim Porque a gente Sempre brinca Então Enfim Sejam bem-vindos A comunidade A nossa comunidade Ínsper Mais uma vez Parabéns Enfim A gente declara oficialmente Que estão todos aqui Formados Nas suas respectivas Áreas de competência Parabéns E vamos festejar Vamos celebrar Então Lembrando Que a gente Convida todo mundo Para Continuar aqui Com a gente A gente Efetivamente Conversar um pouco E celebrar Mas agora A gente queria Fazer uma foto Então vou pedir Para que todos Os formandos E formandas Por favor Que venham ao palco Para a gente Tirar uma foto Pode ficar atrás Pode Não vai Se quiser entrar Pode entrar Pode ir também Se você quiser Aperta aí gente Dá uma apertadinha Para caber todo mundo Os mais altos Podiam fazer o segundo Não precisa Vocês que sabem É O Davi acho que é bom Gente Cortei na foto Agora só um detalhe Para ficar mais legal A foto Por favor Pode ir Explica como é que é Explica como é que é Valeu Todo mundo pronto Já Ainda não Falta ainda Falta ainda Todo mundo preparado Aí pessoal Então caros formandos Caras formandas Com grande alegria Declaro que vocês Estão Oficialmente Pós-graduados Pelo Isper Parabéns 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 pela dedicação Parabéns pelo empenho Nessa jornada Como o Marcelo falou Vocês são parte Da comunidade Alumni Celebrem esse momento Com familiares e amigos Muito obrigado Pela presença de todo mundo Obrigado Obrigado E aí E aí E aí E aí E aí